Bom, aqui é um pedaço de fuso, laminado, eu já efetuei duas operações de centro e agora eu vou usinar aqui em modo a fazer o cabo do macho. E aí Aí pessoal, meu macho pronto? E essa aqui é a porca, que eu mandei o macho direto nela. Perfeito, não tem uma folga, vai perfeito que isso, só a Gisele Bichem.